A Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária por meio da ADAP prorrogou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftose aqui no Piauí. Os criadores agora terão mais um mês para vacinar o rebanho. Vamos saber detalhes agora com a repórter Valéria Noronha. Ela tem todas as informações a respeito das prorrogações. Bom dia, Valéria, pra você. Então foi prorrogada o período de vacinação e também a questão da comprovação dessa vacina. Conta pra gente aí as mudanças, os prazos definidos. Bom dia, Geandra. Bom dia pra você que assiste ao Notícia de Picos. Geandra, os criadores agora têm até o dia 30 de junho para fazer a vacinação contra a febre aftosa. E a gente vai agora mais detalhes na tela, mostrando aí o gado sendo vacinado, pra que a gente fale que vale ressaltar que o prazo de certificação da vacina no Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária, o SIDAP, também foi alterado para o dia 15 de junho. Então até o dia 15 de junho você consegue fazer essa certificação da vacinação contra a febre aftosa. Essa medida foi definida após a solicitação da SADA, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O motivo principal da solicitação é evitar transtornos ao produtor e prejuízos à cobertura vacinal. Também se deu pela dificuldade do setor privado em relação à logística em fazer a vacina chegar até os produtores. Lembramos que em 2023 o Piauí atingiu a cobertura de 93% e espera-se que neste ano a gente chega aí aos 95% de vacinação do gado em todo o estado do Piauí. Então essa vacinação na zona livre, na área livre contra a febre aftosa deve aí se estender até 2025 para que a gente não tenha mais a febre aftosa no nosso estado. Então sem a vacinação há algumas sanções que são realizadas aos produtores. Os produtores podem ser multados e ficar impedidos de comercializar e transportar o animal, pois eles não podem emitir a guia GTA. O que é essa guia? É a guia de trânsito animal e o produtor também precisa ter a comprovação da vacina para conseguir financiamento com os bancos e realizar a compra do milho na Conab e outros alimentos utilizados na ração do animal. Então, Geandra, foi estendido esse prazo até o dia 30 de junho para a vacinação e a emissão do certificado de vacina até o dia 15 de junho. Então o produtor que faz aí a criação do seu gado deve ficar atento a essas datas da primeira etapa para que a febre aftosa seja totalmente erradicada do nosso estado até o ano de 2025. Geandra, essas foram as informações. Tenha um ótimo dia para você.